João Pedro Votolini perguntou aqui, mandou 5 reais e perguntou, Lucas Lira, boa tarde, te acompanho desde 2013, hoje não acompanho mais muito, mas queria saber como foi com o Spook na sua casa, já que nada foi gravado, eu não sei de que ele tá falando. Tá, Spook é um amigo meu que ele é sensitivo, ele tem um canal no YouTube e ele consegue ver as energias que tem na sua casa, energias boas, energias ruins, ele consegue até decifrar características, falar como que é e tal. E aí eu conheci ele e eu tava passando por uma semana muito difícil, que tava acontecendo muita coisa ruim na minha vida, foi uma semana terrível assim, tipo, bater carro, tava conseguindo gravar os vídeos, problema com internet em casa, problema com funcionário. Tava na zica. Tava na zica, tinha alguma coisa errada, aí eu chamei ele lá em casa e ele foi lá pra ver o que que tinha de energia dentro da casa, eu não tava acreditando muito, e hoje eu também não acredito 100%, mas algumas coisas que ele falou bateram muito, assim, e aí ele foi lá e falou, olha, tem tantas, porque não é espírito que fala, né? Entidade. É, entidade, ele chama de obsessor, ele fala só obsessores. Aí ele falou, ó, tem tantos obsessores aqui na casa, descreveu todos eles e falou, olha, um deles que tá causando tudo isso de ruim na sua vida, que foi um obsessor que eu trouxe do cemitério quando eu fui gravar lá, uma semana antes, eu fui gravar num cemitério de madrugada, fui com drone, invadir o cemitério com drone, e aí ele falou que nesse dia um obsessor veio do cemitério, me acompanhou até em casa, ele tava comigo pra todo lugar que eu fosse, e ele tá descreveu a característica, falou que era tipo um obsessor que tinha uma aparência de lodo, assim, tipo lama, assim, escorrendo, por onde ele andava ficavam os rastros, assim, e do lado da minha cama, onde eu durmo, isso foi muito louco, porque ele foi lá no meu quarto, e ele falou assim, ó, você quer que eu diga em qual lado da cama você dorme? Aí eu falei assim, quero, mas como é que você vai, como que você sabe? Aí ele falou, porque do seu lado tá cheio de lodo. Eu falei, tá bom, então fala onde é que é, aí ele apontou, ele falou, você dorme daquele lado ali, e era o lado que eu durmo. Tudo bem, ele tinha 50% de chance de acertar e de errar, mas ele foi tão convicto que me deu um susto, porque ele nem bambiou, sabe? Ele falou, ó, é desse lado aqui que você dorme, porque tá cheio de lodo aqui, ó. Aí eu falei, caralho, verdade, eu durmo só daquele lado. Mas aí você fez alguma coisa pra melhorar ou só curiosidade? É, ele, o trabalho dele é com limpezas de casa, ele trabalha com isso, ele faz tratamentos de limpezas de residências, ele também faz limpeza da pessoa, né, às vezes a pessoa tá doente, ou tá prestes a ficar doente e não sabe, aí ele faz uma limpeza ali que evita aquela doença, ou melhora aquela doença. Tipo, você tem rinite, você tem bronquite, você tem pressão alta, você tem dor de cabeça, e às vezes você não tá ligado, isso é palavras dele, eu não tô falando que eu acredito ou não, tá? Tô falando que ele me explicou. Aquilo pode estar relacionado não a algo externo que tá te causando, por exemplo, você mora num lugar muito seco e você tá com reações porque tá muito seco o clima. Às vezes é algo espiritual, aí ele te fala, não, é espiritual, a gente consegue limpar, tirar isso, você, depois dessa sessão que a gente vai fazer, você não vai ter mais esses sintomas. E aí ele fez um trabalho que ele tirou os obsessores da minha casa, ele levou uns instrumentos que são, acho que é do budismo, eu acho que ele é budista, e ele é, assim, ele é graduado no budismo tibetano, que ele foi pra outro país e fez uma graduação e tal, e ele tem um certificado de ser uma pessoa capacitada pra fazer aquele trabalho, ele tem um certificado pelos budistas tibetanos que foram, que deram o curso e ele passou por esse processo. Aí ele limpou a minha casa e, por coincidência ou não, daquele dia pra frente, a nossa vida voltou ao normal, voltou aos eixos, porque tava dando tudo errado.